Tudo bem, você e Diego? Fica fazendo live até vir o sonho nosso, daí eu vou virar. Mas acho que eu vou ficar mais um pouco, tipo... Talvez mais uma meia hora, uma hora. Oi, Adilson, tudo bem? Como é que você tá? Você vai aguentar levantar amanhã cedo? Não sei, esse que é o problema. Esse que é o problema. Porque se eu queria morar pra cá... Rô, Fernando, obrigada. De onde tu é? Eu moro na Serra. Eu queria morar... Floripa. Adilson, obrigada pela Rosa. Obrigada, Adilson. Obrigada, obrigada. Eu não sei se eu... Galera, me ajudem curtindo pra engajar? Acho muito da hora aí que uma paisagem é aonde? Tu disse, tipo, Floripa? Não, pô, se é Serra, é porque não é no litoral, tá ligado? No Serra, é na... Na parte da Serra, das montanhas, da... Enfim. Eu moro onde faz frio, entendeu? O ponto alto é Serra. Quantas horas de live você tem que fazer? Ah, eu faço pelo menos uma hora de live todos os dias. Mas eu não sou obrigada a fazer todos os dias, sabe? Mas eu faço. Eu não sou obrigada, mas eu faço. Qual a cidade do caso? Eu não curto muito falar cidade aqui, não, Rô. Porque a minha cidade é muito pequena. Aqui a cidade é muito pequena, então daí é um problema. Fica falando. Oi, boa noite, amiga. Acho que eu gosto de frio, mas não tanto quanto é aqui, eu duvido. Gente, é horrível o frio daqui. É frio demais? Ai, Dilson, obrigada pelo presente. Quanto tá a temperatura aqui? Aqui tá muito de boa agora, mas essa semana é pra esfriar. É pra amanhecer tipo 4 graus, por aí. Obrigada, Dilson. Obrigada pelas rosas. Essa boneca tem cópia. Vai estar frio na quinta-feira, sim. Acho que a previsão é de neve aqui, gente. Vocês têm a noçãozinha. Fogueira, vinho, queijo. Ai, é foda? A Bíton, obrigada. É foda porque a gente fica sem energia pra nada, sabe? É muito frio. E a gente não fica afim de sair de casa, de fazer nada. De nada. E é um frio que não é tipo um frio confortável. Não é tipo um friozinho gostoso. Não, cara. É um frio que dói. É um negócio que você sente de roupa e continua passando frio. É tenso. Cidade que é bem no meio do mundo. Do mundo. Eu não sei, né? Roberto, obrigada pela rosa. Onde eu moro, não. Cara, eu moro numa cidade muito pequena. Muito, muito, muito mesmo. Gente, aqui não tem Uber, aqui não tem iFood, não tem shopping, não tem balada. Não tem nada. Não acostuma com frio? Não mesmo, cara. Não acostuma. Joãozinho. Você já veio fazer um monte de piadinha aqui? Cata outra menina mais besta do que eu pra ficar falando essas coisas, né? Sério? Uma atrás de outra. Se por meio de uma companhia, o resto... Consequência. Tem bastante... O ponto alto aqui é chalé, né? Que o pessoal vem passar frio no chalé. Nas cabanas e tal. Tem uns lugares lindos, assim. Tipo, umas cabanas muito lindas. Everton, seja bem-vindo. Sério, não dá pra acostumar assim? Real. Cara, você é chato, hein, Carol? Você acha que eu tô aqui de graça? Você acha que eu não tô fazendo nada? Você jura mesmo, fi? Quem tá perdendo tempo é você aqui, enchendo saco. Meus ADMs já bloqueiam, não dá tempo nem de eu ler. É maravilhoso. Obrigada, Dilson, Roberto. Obrigada. Boa noite, Aliel. Eu não sou grossa com ninguém, não. É quando as pessoas são... A galera é grossa comigo. Eu sou grossa mesmo. É porque a gente fica aqui na boa vontade. Tem gente que vem na grosseria, que já vem falando um monte de coisa. No Paraná, Santa Catarina. Acho que é Santa Catarina. Não. Olha, beleza. Obrigada, Roberto. Obrigada. Obrigada, Dilson.